O que é o Felipe Veloso? Tudo de bom pra você, meu irmão? Muita coisa boa, hein? Muita luz, muita sorte, saúde, sabedoria Tudo de bom pra você aí, com Deus Alô, Felipe Veloso Você me conhece, o Dedé Santana Diz que eu sou eterno Trabalhão Felipe, é pra mandar um abraço pra você, viu? Um abração, companheiro Com certeza, galera, aqui é o Michel Teló Tô junto com meu amigo Felipe Veloso Fazendo umas modas sertanejas pra turma aí Curte ele também, valeu? Então pode, pode, pode Ligar, ligar, ligar Que eu só vou atender quando eu não for varia Brincou com sentimentos? Agora sei, aguentar não foi você Quem disse pra gente ter paciência? Então, então vem Se liga no que eu vou te dizer O tempo já não passa e eu não quero nem saber Então vem Se liga no que eu vou te dizer Eu já perdi muito tempo e agora você vai ver Então vem Se liga no que eu vou te dizer Se liga no que eu vou te dizer Você vai ver Então vem Se liga no que eu vou te dizer Foi bem mais fácil que eu pensei Substitui você Se liga no que eu vou te dizer Se liga no que eu vou te dizer Se liga no que eu vou te dizer